O secretário de finanças da cidade de Dom Pedro de Alcântara desviou recursos públicos e usou esse dinheiro para fazer bem trade e perdeu 8 milhões de reais do pagador de imposto na Bolsa de Valores. E por que eu estou falando isso? Porque esse aqui é um canal de notícia? Não, esse é um canal que a gente fala de economia, de finanças, de mercado, de carreira e também tem a minha opinião aqui. E eu quero compartilhar com você esse caso para a gente refletir um pouco mais sobre as nossas expectativas em relação ao mercado financeiro, as nossas expectativas em relação às nossas possibilidades de ganhos e perdas na Bolsa de Valores, que é um tema muito importante. Então se você é novo ou nova por aqui, lembra de se inscrever nesse canal, porque aqui a gente tem conteúdo com bastante frequência para ajudar você na sua carreira, no mercado financeiro, a gente fala de economia e tudo mais. Então vamos lá, se você não está sabendo, o secretário de finanças da cidade de Dom Pedro de Alcântara, que é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, vale a pena contextualizar, é uma cidade que tem 2.500 habitantes, cujo orçamento anual da cidade é de 18 milhões de reais. E o secretário da cidade simplesmente desviou 8 ou 9 milhões, ou seja, quase 50% de todo o orçamento do ano da cidade, o sujeito perdeu na Bolsa de Valores. E o que eu quero discutir com você não é o julgamento de caráter dessa pessoa, eu nem a conheço, e também não é aqui ficar falando que desviar dinheiro público é crime, isso aí você sabe, eu também sei, todo mundo sabe. Se bem que tem uma turma lá em Brasília que parece que não sabe, mas isso é uma outra história. O lance é o seguinte, por que eu quis gravar isso? Porque ele falou, entre outras coisas, que ele havia perdido dinheiro com day trade, havia perdido dinheiro dele com day trade, e que ele pretendia usar esse dinheiro vindo da Bolsa, ou vindo da Prefeitura, para recuperar sua perda, e depois devolver o dinheiro para a Prefeitura sem que ninguém percebesse. Se essa era ou não a intenção dele, não vem ao caso aqui. Mas o fato é que o sujeito perdeu o próprio dinheiro, e não contente com isso, ele perdeu o dinheiro da cidade também. E por que que eu acho importante a gente discutir esse assunto? Para a gente entender muito bem o que acontece quando a gente resolve fazer day trade. A sensação que você tem na operação de day trade é, não é um exagero o que eu vou falar aqui, é a mesma sensação que você tem quando a gente está falando de jogo, quando a gente está falando de qualquer outro vício. É a mesma sensação biológica, não é coisa da minha cabeça, não. Agora, tem gente que vai dizer, não, mas fazer day trade tem método, e se você seguir o método, você pode ganhar dinheiro. Tá, eu concordo com isso, eu não discordo disso não. Mas o fato é que não é todo mundo que consegue fazer isso. O fato é que não é todo mundo que consegue usar o método de maneira racional, porque nós somos emocionais. Você tomou a decisão de clicar nesse vídeo e estar aqui me assistindo, não é porque foi uma decisão racional, foi uma decisão emocional, a gente está o tempo inteiro tomando esse tipo de decisão. E aí, por que eu digo que a sensação do day trade é a mesma do jogo? Porque quando você, quantos casos você já viu, né, de pessoas que perderam tudo no jogo? Por quê? Quando você perde dinheiro, existe uma sensação interna, mesmo que a gente não reconheça, de frustração, e essa frustração de, essa sensação de frustração, pode culminar numa intenção de vingança. E não é uma vingança com o outro, é uma vingança com o mercado. Ah, o mercado me ferrou, agora eu tenho que ir lá recuperar isso. E você coloca toda a sua energia para tentar recuperar a sua perda. A partir deste momento, você decretou a sua falência no mercado financeiro. Porque se você está operando com a energia, com o foco em recuperar a sua perda, as chances de você tomar decisões erradas, decisões que são emocionalmente trágicas, são muito grandes. Então, é por isso, inclusive, que existe um estudo da FGV que prova para a gente que mais de 97% das pessoas que querem fazer day trade não sobrevivem no longo prazo. E é por isso que eu trago aqui, tentando trazer um pouco de responsabilidade para você que está tentando ganhar dinheiro no mercado financeiro, que, meu amigo, minha amiga, você não vai ficar rico da noite para o dia. Você não vai ganhar o que você ganha no seu salário, no mercado financeiro, no primeiro mês de operação. Não vai. É assim, não tem como. Tem até um meme aí. Não tem como. É isso. Não tem como. Então, é preciso que haja um alinhamento de expectativa em relação às suas decisões de investimentos e mais, uma expectativa que seja minimamente racional. Veja, eu disse que nós tomamos decisões emocionais, sim. Mas, eu recomendo que você tente colocar um pouco de racionalidade nas suas decisões de investimentos ou nas decisões de investimentos do seu cliente quando você investir. Por quê? Ou quando você recomendar. Porque boa parte do pessoal que me acompanha aqui nesse canal é profissional de mercado financeiro. E eu tenho uma coisa para te falar. O seu cliente, provavelmente, não sabe tomar decisão no mercado financeiro. Porque o seu cliente está envolvido emocionalmente com a grana dele. E se você é assessor, assessora de investimentos, gerente do banco, enfim, você não está envolvido emocionalmente com a grana do seu cliente, então você pode orientá-lo. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu advogo para que mais pessoas usem a Bolsa de Valores com o objetivo de aumentar o seu patrimônio. Obviamente sim. Eu mesmo faço isso. Eu advogo que algumas pessoas entendam como funciona o day trade para decidir se vai ou não. Sim. Eu entendo o day trade e decidi não fazer parte disso. Você talvez entenda e decidiu fazer parte disso e está tudo bem. Mas eu advogo que você entenda o que você está fazendo. Eu advogo que as pessoas entendam, por exemplo, o que é a opção binária. Que é uma furada, que é um jogo, que é uma fraude. Mas eu advogo que você entenda o que é isso para você tomar a sua decisão. Tá? O teu cliente não tem tempo para isso. Então qual que é a ideia aqui? Você quer investir na Bolsa de Valores? Quer investir em ações? Lindo, maravilhoso. Vai ser sócio ou sócia de grandes empresas. Vai receber dividendos. Seu patrimônio vai crescer. Mas que fique claro. Você não é mais inteligente. Você não é mais esperto ou mais esperta do que o mercado. Tenha certeza disso. Eu não sou mais inteligente do que o mercado. O Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, não é mais inteligente do que o mercado. O mercado é a soma de todos os indivíduos tomando decisão a cada segundo. Como você acha que você vai ser capaz de bater isso? Não vai. Não vai. Simples. Então tenha isso em mente. Se você perdeu o dinheiro no mercado, esquece essa ideia de tentar recuperar o seu dinheiro. Não, agora eu tenho que fazer uma operação. Não, esquece. É grana perdida. Levanta a cabeça. Vê onde errou. E vai devagar. Para acertar na próxima. Mas não com a ânsia de querer recuperar, porque você não vai recuperar. Você vai tomar a decisão emocionalmente errada. Então como você vai tomar uma decisão racional investindo no mercado de capitais? Um, primeiro, não dá para você investir se você está endividado ou endividada. Desculpa, não dá. Não faça isso. Porque não faz o menor sentido. Você está com o dinheiro na bolsa de valores e o telefone tocando de um cobrador te ligando porque você não pagou a última parcela. Veja, estar endividado não é a mesma coisa de que possuir crédito tomado no mercado. Em outras palavras, se você tem um financiamento de uma casa a longo prazo, que você está pagando e tal, o ideal seria que você quitasse, mas não é um bicho de sete cabeças. Dá para você manter as duas coisas. Entende? Agora, você está pagando o mínimo do cartão. Aí, filho, aí não dá. Beleza? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, não tente ser mais esperto do que o mercado que você não vai ser. Não adianta querer ficar em busca da dica, não. Porque aquele influenciador, aquele analista falou que a empresa vai... Esquece. Não é esse o jogo. Então, o primeiro passo é organizar e saber quais são os seus objetivos e ter em mente que você vai ganhar dinheiro com o seu trabalho e não com o mercado. O mercado serve para preservação e multiplicação do seu patrimônio. O mercado não serve para você criar patrimônio. Não é para isso que ele existe. Veja, preservação e multiplicação. A criação do seu patrimônio é com o seu trabalho. Beleza? E quando você começar a investir, tenha um planejamento e olhar sempre para o portfólio. Porque não adianta nada, meu querido, minha querida, você comprar, sei lá, Bitcoin e te hypar, ganhar 100% igual aconteceu em 2020 e 2021, mais do que 100%. Só que você comprou 5% do seu patrimônio. Vou fazer uma conta aqui. Você tem 1 milhão de reais. Esse é o seu patrimônio. Aí você pegou 10 mil e colocou no Bitcoin. E aí, esse 10 mil multiplicou e virou, sei lá, virou 100 mil. Nossa, ganhei muito dinheiro. Tá, mas esse ganho que você tem representa quantos por cento do seu patrimônio? Então, você precisa olhar isso sempre de maneira completa. Então, você precisa ter dinheiro na renda fixa com liquidez diária. Você precisa ter dinheiro que vai fazer frente às suas necessidades de curto, médio e longo prazo. E na bolsa, você vai fazer isso. Então, você vai alocar dinheiro na renda fixa com calma. Você vai pegar parte do seu dinheiro e, devagar, fazendo aportes em boas empresas. Você vai ter uma sustentação financeira. Ah, eu já tenho essa sustentação financeira. Eu já tenho uma grana aqui que, pra mim, nesse momento, faz sentido. Não dá pra gente dizer aqui em valores, porque cada pessoa tem uma realidade, tá? Beleza. Agora, eu quero ser o super-herói. Agora, eu quero ser a super-heroína. Eu quero tradar. Eu quero fazer day trade. Eu sou vida louca mesmo. Eu sou faria limer. Vou tradar. Beleza. O que você vai fazer? Você vai pegar parte do seu patrimônio, sei lá, 5% do seu patrimônio, e usa isso pra fazer os seus day trades da vida, as suas operações. Só não faça a operação alavancada, por favor. E aí, esse é o jogo. Você vai pegar esse dinheiro pra fazer as suas especulações. E se você perder todo esse dinheiro, porque você tomou uma decisão errada, porque pode acontecer, sua vida não vai mudar. Você não vai se desesperar, como recentemente, inclusive, você é uma matéria de uma pessoa que se suicidou por conta disso. E essa não é a única pessoa, infelizmente. Eu já falei isso aqui em alguns vídeos, e eu quero terminar esse vídeo com essa frase. Coloca uma coisa na sua cabeça. Se você tem condições de poupar e investir dinheiro, você já está na frente da maioria esmagadora dos brasileiros. Você já está, assim, anos luz na frente de muitas pessoas no Brasil, infelizmente, porque a maioria das pessoas não tem condições de fazer isso. E se você tem uma condição dessa, que é uma condição privilegiada, Não é pra você ficar fazendo investimento, querer tirar dinheiro do nada, com a esperança de enriquecer da noite pro dia, porque não vai funcionar. Não é pra você ter dor de cabeça. Investimento não é pra ter dor de cabeça. Investimento é pra você ter paz. Paz de espírito. Dormir tranquilo. Esse sujeito que precisou desviar, ou não precisou, mas que desviou dinheiro lá da prefeitura, você acha que está na cabeça desse cara? Porque primeiro ele perdeu a grana dele. Eu não estou aqui julgando a idoneidade dele, nem conheço, não sei quem é. Mas primeiro ele perdeu a grana dele. E quando você perde toda a sua grana, te gera frustração, sentimento de impotência, como que você vai explicar isso pra tua família. E aí, ele procurou um jeito pra tentar recuperar isso e a emenda ficou pior do que o soneto. Tá bom? Então reflita sobre isso. O grande ensinamento aqui é, as suas decisões com o mercado, elas precisam ser minimamente racionais, mas 100% consciente. Foque mais no gerenciamento do risco do que na rentabilidade. Assim, você vai ser um investidor de longo prazo. E eu espero daqui a alguns anos te encontrar, você falando que faz isso, que faz sentido. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário. A gente vai se ver no próximo material. Um beijo. Tchau!